Foi eu fazer uma crítica ao Gustavo Geyer que todo vídeo, todo dia tinha bomba, agora o Alexandre de Moraes cai, agora ele vai ser preso, né? Eu gostei que eu fiz aquele vídeo, cara, e a grande maioria de vocês também viu que, cara, eu não considero, né, até deixei um comentário fixado lá, eu sou inscrito no canal do Gustavo Geyer já faz um bom tempo, né, eu não considero ele um inimigo, né, eu só acho que ele pega pesado demais no clickbait, cara, eu acho que é um pouco chamativo demais, eu acho que é um pouco, mas eu entendo, né, eu entendo e eu vou mostrar pra vocês aqui, tá ligado? Eu entendo e eu vou mostrar porque eu sou um cara transparente, eu gosto de colocar o meu dinheiro aonde está a minha boca, né? Eu fiz um vídeo chamado, não, deixa eu pegar aqui, eu fiz um vídeo chamado, como é que é aqui? Quem vai tirar o Lula do poder? Cara, um papo completamente descontraído, um papo completamente descontraído aqui durante uma live stream nossa, né? Eu tive, né, eu acho que eu tenho uma, eu tenho uma, eu acho que eu brilho ao vivo, desculpa, desculpa, né? Às vezes eu tô aqui sentado pra gravar um vídeo pela manhã, né, eu tô aqui de tarde pensando, pô, será que eu gravo aquele vídeo? Será que eu gravo isso? Será que eu gravo aquele? E eu fico naquela pilha assim, né, cara, o que que eu vou fazer? E às vezes a gente tá ao vivo aqui, cara, eu faço uma live da 10, 11, 12 vídeos, às vezes durante uma live, cortes da live, né? E de assuntos que eu não tinha planejado nada, né? E aqui tá um deles, né? Tá aqui tá um deles, eles vão tirar o Lula, né? 123 mil visualizações. E cara, não fiz um clickbait, tá ligado? Não fiz um clickbait tipo assim, meu Deus, agora você não vai acreditar, mas tá aqui os dados, eu quero mostrar os dados pra vocês. Quando eu mostro os dados, eu acho que fica mais legal, né? Porque eu mostrei do Gustavo Geyer, eu falei, cara, o Gustavo Geyer ganha, né, se fosse no meu, se o meu canal tivesse as visualizações do Gustavo Geyer, ele ia tá tirando 96 mil reais por mês, né? E tá aqui o vídeo, esse aqui é o vídeo mais visto do ano aqui no canal. Esse aqui é o vídeo mais visto do ano aqui no canal. Geralmente os meus vídeos têm de 15 a 20 mil visualizações, o que eu considero um número absurdamente bom. O P0RT1N4R1 mandou 5 reais. André, eu quero saber apenas uma coisa, somente uma. Quem entregou o Xandão e o porquê? Pra sair na Grobo, o Pix não foi feito em... É, eu concordo contigo. Eu também, nós todos estamos atrás dessa pergunta aí, tá? Galera, mas olha só. Eu queria mostrar pra vocês aqui, deu 123 mil views, 10 mil horas de conteúdo visto, 1.400 inscritos, né? Só pra vocês terem uma ideia, essa lista cinza é a quantidade de visualizações normais que um vídeo meu tem. Normalmente um vídeo meu tem, nesse período, de 7.400 a 13.800. Então teve, sei lá, quase 10 vezes mais, né? Tá aqui 9 vezes mais visualizações do que o normal. Um vídeo meu tem, obviamente, bem menos visualizações, bem menos ganhos, né? Do que o que estão aqui no canal, né? E galera, ó. Eu falei do Gustavo Geyer. Galera, eu não considero o Geyer um inimigo. Eu considero ele um clickbait-eiro. Um clickbait-eiro dos patriotas, tá ligado? E eu não tenho nada contra os patriotas também. Eu só acho que é um... eu acho engraçado esse tipo de coisa. Você que quiser seguir meu conteúdo sobre política, galera, se inscrevam nesse canal chamado Papo Libertário, tá? Esse vai ser o meu canal principal sobre política. Esse vai ser o meu canal principal sobre libertarianismo, sobre economia, sobre esse tipo de coisa. O Papa Hardware, que é esse canal que vocês estão vendo nesse exato momento, é um canal que vai virar um canal... vai voltar a ser um canal apenas de hardware. Hardware é peças de computador. Pra quem não sabe, por mais de 10 anos, eu tive uma das maiores lojas de computador gamer do Brasil. Vendi ela no final do ano passado, né? Vendi ela no final do ano passado. Vendi a marca, vendi a propriedade intelectual no passado, né? E agora, sou youtuber, por enquanto, até voltar a ser reviewer, fazer análise de hardware. É por isso que vocês estão vendo que tá aparecendo hardware aqui atrás, tá aparecendo coisas. Tô fazendo vídeo mostrando hardware que eu tô comprando, tô mostrando site novo, tô mostrando várias coisas que estão acontecendo, tá? Mas, só porque eu critiquei o Gustavo Geyer, que ele tava falando bomba, 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 todo dia tem uma bomba, todo dia tem um bombeiro pra pagar alguma coisa. Realmente agora, realmente agora ele tem, né? Provando no plenário que Moraes é o pior que Maduro, né? E ele faz um videozinho de 3 minutos aqui. Não vou passar, não achei tão interessante essa linha de raciocínio dele. Mas, ó, olha esse da direita aqui, ó. Moraes vai cair, agora é tudo ou nada. Quantas views já deu? Já deu 263 mil visualizações, cara. Cara, o pessoal falou, não, você tá com inveja, André. É óbvio que eu tenho inveja dessas visualizações, meu querido. É óbvio que eu tenho inveja dessas visualizações. Só que, tipo assim, esse meu vídeo aqui, cara, eu particularmente, eu não sei vocês. Eu não sei vocês. Eu não considero esse vídeo um clickbait. Não considerei esse vídeo um clickbait. Quem vai tirar o Lula do poder? Eu achei que foi uma coisa que apareceu naturalmente durante as lives. A gente conversou um pouco sobre aquilo e acabou a história. Não é uma coisa que eu fiz pensando e, meu Deus, vou inventar uma narrativinha aqui pra... Pra pegar, pra milcar um pouquinho os patriotas. Não. Foi uma coisa que apareceu naturalmente. Assume como tem dezenas de outros vídeos que a gente faz aqui e vão aparecendo. Tá? Mas agora, só porque eu critiquei o Gustavo Geyer, ele é... Moraes vai agora, tudo ou nada. A casa caiu para Alexandre de Moraes. Lula, prepara uma bomba pra hoje. É sempre uma coisa, assim, extremamente chamativa. E, galera, eu entendo. Tem um apelo gigantesco pra te clicar nesse vídeo pra ver o que é essa bomba e tudo mais, tá? Eu até vou recomendar pra vocês. Tem até um atalho aqui já do canal. Esse é o meu canal preferido de política hoje em dia, tá? E esse é o meu canal preferido de política. É o Uncapsul, tá? Eu não sou mais membro no Uncapsul, galera. Eu fui membro por vários anos lá no Uncapsul, tá? Eu não sou mais membro hoje porque eu prefiro botar 5, 7 pilas em canais um pouco menores, tá? Mas eu fui membro aqui por bastante, por diversos anos aqui no canal do Uncapsul. Eu gosto de colocar meu dinheiro onde está a minha boca. Gosto de ajudar as pessoas. Acho que o Uncapsul agora já está num nível... Eu segui o Uncapsul desde quando ele era muito menor que o Visão Libertária. Não tem problema nenhum. Eu acho fantástico. Eu olho todos os vídeos do Uncapsul, tá? Até os vídeos sobre fofoca de Big Brother eu olho porque eu gosto muito do Peter. O Peter foi uma inspiração pra mim. É uma inspiração até hoje, né? Ele foi uma inspiração lá atrás. Foi uma inspiração pra começar a falar um pouco mais sobre política. Falar um pouco mais sobre libertarianismo. Foi uma inspiração pra aprender um pouco mais sobre as liberdades individuais. Sobre anarcocapitalismo. Sobre como o Estado é uma bota nas nossas costas, tá? Mas eu só queria deixar pra vocês que eu critiquei o Gustavo Geyer. E no outro dia ele conseguiu ter uma bomba de verdade mesmo pra lançar no nosso colo. Que são as acusações agora que o Alexandre de Moraes está sofrendo por... As primeiras impressões são que ele estava lá, tinha uma pessoa, tinha a equipe dele trabalhando no TSE. Tinha uma equipe no TSE, uma equipe no STF. E o pessoal do TSE criava relatórios e mandava pro STF e falava... Ó, esse relatório é verdade. É verdade esse bilhete. Aí o STF começava a investigar devido a pedidos do TSE. Mas sendo que o pessoal do TSE já... Era eles mesmos que passavam a solicitação pro pessoal do TSE criar um relatório pra eles começarem a investigar. E a gente vai ver um pouco mais sobre isso na live de hoje, tá? Mas, cara, assim, peço sinceramente pra vocês aí de casa que... Cara, eu não vou ficar batendo nessa tecla da Alexandre de Moraes. Porque você sabe, eu sou uma pessoa super simples de agradar. Eu sou uma pessoa super simples. Eu tenho algumas regras bem fáceis de serem seguidas. Que é, eu não fico criticando os ministros do STF. E eu também não critico as urnas eletrônicas, tá? Não importa o que eu acredito, não importa o que eu queira, não importa o que eu gosto, né? Eu sou um cara bem simples. Então, eu não vou ficar botando o dedo na ferida. Eu vou deixar pra canais mais influentes, pra canais maiores. A gente vai conversar sobre isso durante as nossas lives. Vamos... Vou fazer alguns vídeos sobre o assunto, tá? Mas com bastante pé no chão, tá? Algumas pessoas de vocês podem falar, mas esse cara é um cagão. Cara, é só tu sair do canal, tá? Eu preciso, nesse momento, resguardar aqui o canal Papa Hardware. Que eu vejo que ele, muito em breve, vai ser meu ganha-pão principal. Onde eu vou ficar fazendo vídeo sobre hardware, vídeo sobre computador. E eu não queria começar um canal do zero.